Loto Fácil Fechamento com 25 dezenas e com garantia de 13 e 14 pontos. É isso mesmo, gente. O objetivo aqui é de mostrar pra você de uma forma muito simples como é que você pode fazer um fechamento com 13 jogos e nesses 13 jogos você consiga ter garantias aí, né, de 13 e de 14 pontos. Eu vou mostrar pra você aqui, muito simples, como é que funciona, tá ok? Primeiro passo aqui, eu vou fazer só essa simulação pra que você entenda. Eu vou colocar números sequenciais pra que fique mais fácil de você entender a dinâmica e no lugar dos números que eu vier colocar é só você substituir. Primeiro passo aqui é você colocar números pares. 6 dezenas pares. Eu vou começar aqui com as dezenas menores, né, e sequencial aqui pra você depois conseguir montar os seus jogos. Onde eu vou colocar os números? Você coloca os números que você quiser desde que sejam 6 dezenas pares, tá ok? Eu vou colocar aqui 1, 3. Se você acompanha aqui o nosso canal, todos os dias nós damos dicas de dezenas, né? E com isso você poderá selecionar essas dezenas que nós indicamos e montar aqui os seus jogos, tá ok? Basicamente é, eu tenho de 1 a 12 aqui, como você pode observar. E eu vou vir aqui e vou colocar de 13, ok? Até o número 25, que são 25 dezenas, não é isso? Eu não informei que a gente iria trabalhar com 25 dezenas, então. Eu estou colocando aqui as 25 dezenas. Olha que bacana! Pode observar aqui que das 12 dezenas que eu tenho, 6 pares e 6 ímpares, serão as nossas dezenas fixas, tá ok? Você irá trabalhar com 6, 12 dezenas fixas. E as 12 dezenas fixas, você irá encaixar as outras, o restante, né? Do número 13 ao número 25. E com isso você poderá trabalhar com as 25 dezenas e buscará garantias aí de acertos, tá ok? Eu vou deixar aqui no jogo 1, para você verificar como é que fica. Mas é muito simples aqui de conferir, tá ok? Eu vou colocar aqui como se fosse o sorteio. Vamos nessa simulação. Eu não selecionei ali as dezenas de 1 a 12. Eu vou colocar aqui de 1 a 12. Você pode observar aqui, ó, que conforme eu vou colocando as dezenas que são sorteadas, o sistema já vai, né? A planilha já vai apurando as dezenas aqui de maneira que já faça, já computa, né? Já venha computar aqui os seus acertos aqui. 12 acertos são as 12 dezenas fixas que você colocou aqui. Aí eu vou colocar aqui na sequência 13, 14 e 15. São 15 dezenas sorteadas, tá ok? Olha que bacana, já no primeiro jogo aqui, você já teve 14 acertos. E como que a gente pode checar isso? Eu posso colocar aqui e olhar, pedir para a planilha conferir para mim 1 a 1, mas como estamos trabalhando com 12 dezenas fixas, basta só você olhar aqui. Olha como que é simples. Eu já tenho, até aqui eu tenho 12. Então, 13, 14, 14 pontos. Aqui eu tenho mais 13 e a 14 também tenho 14 pontos. Imagine, com 13 jogos, você já teve 2 de 14 acertos desde que você acerte as 12 dezenas. Vamos verificar mais aqui, ok? Aqui tem 13, aqui tem 13 também, aqui tem 13 pontos, o jogo 6 tem mais 13 pontos. Olha que bacana aqui, olha. No jogo 7 nós temos aqui, olha que bacana no jogo 7, gente. Eu vou colocar aqui até para você verificar. Jogo 7, olha que bacana, 15 pontos, gente. Já imaginou acertar 15 pontos com apenas 13 jogos? Então, é dessa forma que nós montamos os fechamentos. Eu não vou colocar, eu posso, você pode ir seguindo aqui, olha. Tudo que tiver 13, 14, 15, você vai ter pontos. Então, imagina, com 13 jogos, nós acertamos 2 de 14 e 1 de 15. A chave é justamente essas dezenas fixas aqui. Acertou as 12 dezenas fixas, o restante, nesse fechamento, você consegue garantir 13, 14 pontos da forma que você está vendo. Se você não tem acesso à plataforma, tudo bem, você consegue montar aqui. Dá um pouquinho de trabalho, mas é bacana. Agora, se você já tem a plataforma, eu recomendo que você utilize aqui, esse fechamento aqui, que é o fechamento 3x3. Como você pode observar, são 6 dezenas pares, 6 dezenas ímpares. Você só precisará gerar os jogos, tá ok? De forma muito simples, muito prática. Se você já está inscrito, já inscrito nesse canal, bacana. Você só precisa acompanhar as dezenas e montar os seus jogos. Se você quiser mais dicas de fechamentos, fechamentos com 17, 18, 19, 20 dezenas, gente, eu preciso que vocês comentem, eu preciso que vocês me digam. Se curtiu esse vídeo aqui, dê aquele joinha, compartilhe o vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal. Se você achou bacana essa plataforma que você não conhece, que é a plataforma Robô da Lota, não tem problema também. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o link oficial para o site oficial do sistema Robô da Lota. É um sistema que eu utilizo já há dois anos, gente. É um sistema bem completo, que eu recomendo demais. E tem diversos tipos de funcionalidades, além, dentre as funcionalidades, também temos as opções de bolões, como você pode observar aqui, tá ok? Dei um clique aqui só para você verificar. Olha quantas opções de bolões, gente. Bacana, né? Bolões econômicos aqui, ó. 15 reais, cota por 50 pessoas, muito bacana mesmo. Gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá ok? Como eu já falei, o objetivo é estar auxiliando vocês a ter melhores resultados, como eu estou fácil, porque eu já tenho acesso ao sistema. Então, comentem, sugestões de vídeos aí, estamos à disposição. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri